Esse homem é a esperança de Goiás, ele é a esperança do Brasil. Gustavo Gaia é um dos maiores líderes, não apenas de Goiânia, não apenas de Goiás, não apenas do Brasil. Esse homem é conhecido no mundo inteiro, pela sua bravura, pela sua inteligência, por representar os brasileiros no Congresso Nacional. É esse deputado federal que a gente quer daqui dois anos como senador da República. E ela é um ícone, esse cara maravilhoso, de uma simplicidade, de uma simpatia. Aonde ele vai, ele leva alegria, ele leva esperança. É esse Gustavo Gaia, a gente tinha que ter mais uns 10 para enfrentar o sistema lá no Congresso Nacional. Parabéns Gustavo Gaia, a sua história não está sendo escrita lá. Ninguém vai apagar o seu legado na política do nosso Brasil. Quem está com o Gustavo Gaia aí, dá um gringo! Quem quer Gustavo Gaia para senador em 2026 aí? Que bacana, isso aqui está só crescendo, está fervendo, hein? E agora vai chegar o nosso prefeito. Agora vai chegar o Fred. Agora vai chegar o capitão. Verador William Veloso, obrigado pela sua presença. Parabéns pelo seu trabalho. A sua vida é de luta. Deficiência não é sinônimo de incapacidade. Isso você representa com maestria. A sua história em Goiânia é uma história belíssima. O seu trabalho pelos goianieses vai ficar marcado na história, já está marcado. O seu legado, você se preparou para poder exercer com curta competência o cargo de verador em Goiânia. A gente tem certeza que das 37 cadeiras da Câmara Municipal de Goiânia, o William vai continuar sendo de rodas. Parabéns William Veloso! Olha só as pessoas, é o carinho das pessoas que eu ganho. E também tenho a esperança de vê-lo ainda lá no Senado, para fazer o verdadeiro papel de um senador da República. Combater essa censura que está sendo instalada na nota do nosso país. Precisamos de pessoas com o seu perfil, com a sua coragem, com a sua competência no Congresso Nacional. Cadê a musiquinha aí, nosso DJ? Alô, velho Rui! Solta aí, solta aí, solta aí! Não tenho medo de você! Não tenho medo de você! Não tenho medo de você! Você não vai se dar pelo menos! Olha aí, gente! Ó, quem souber, posso sair! Vamos agitar isso aqui! Alô, alô! Alô, Goiânia! Alô, Maria Fernanda! Alô, Maria Fernanda! Filha do Gustavo Caio, tá chegadinha aqui no Trio Elétrico, Maria Fernanda! Olha a Maria Fernanda! O papai pediu para chegar aqui, ó! Alô, Maria Fernanda! Alô, Maria Fernanda! Vai pra Ivo, vai pra Ivo! Alô, papai pediu para a gente a peão nacional do Brasil! Alô, Maria Fernanda!